Enfim, rapaziada. Vamos ver aqui no Twitter o que vocês estão mandando. Oh, caralho. E eu que desenhei o meu cachorro, duvido. E eu que desenhei o meu cachorro. Parece. E eu que desenhei o meu... Parece aquele cachorro que quase arrancou meu dedo na live na rua, mano. Caralho. Diretamente do Kawaii, mano. DT San Andreas. Mod Sleep Knot. Tá, porra. Tá, porra. Falando por cima pra não pegar copyright. Caralho, mano. O negócio tá... 2,5 FPS. Show do Playboy Kart no... Caralho. Caralho. Caralho, que porra é essa? Caralho. Caralho. Caralho, mano. Fortnite tem Travis Scott, né? Roblox tem quem? Caralho. Caralho. Caralho, do nada. Do nada. Dei Playboy no Travis Scott chinês. Caralho, mano. Parece a vida real, mas não. É Roblox? Roblox roda punk. Queria muito ter participado desse show aqui. Hoje é meu aniversário. Estou de parabóis. Eu tenho certeza. Ai, minha avó ainda. Eu tenho certeza. Que todo mundo vai ficar com essa música na cabeça por pelo menos uns 3 dias, tá ligado? Estou de parabóis. Resuais. Queria muito saber se todo angolano é assim, mano. Queria muito saber se todo angolano é assim, mano. Deve ser muito engraçado. A todos meus amizgos, quero agradecer e obrigada pela consideração. E também os inimigos, quero agradecer e agradecer e agradecer. Obrigado por me tornarem fuertes. A todos meus culoaigas, quero agradecer e obrigada pela confiança ao nosso umgarizão. Ai, mano. Meu Deus. Oh, caralho. O que que brilhou? Eu quero agradecer e obrigado pelo subzinho. A todos meus fãs, quero agradecer e agradecer. Pessoal, comprei uma coxinha e um kibe. Agora abre esse aí. Olha, tá vendo? Um kibe com recheio de coxinha. É um kibe xinha. Pessoal. Nossa, mano. Esse vídeo aqui. Olha esse vídeo. O cachorro mijou na câmera. Caralho, mano. Mó mijou amarelo. O cachorro tá há três meses sem tomar água, véi. Vocês falam dormindo? Não, eu sou literalmente assim dormindo, mano. Caralho, mano. Não, é foda, mano. Porque eu sou assim, tá ligado? Eu sou assim. A Anny fala que eu fico dando risada dormindo. Eu fico falando uns bagulhos aleatórios. Tá ligado? E eu não lembro de nada. É como se eu tivesse dormido e acordado. É bizarro, mano. Mas isso só acontece comigo quando eu durmo com muita ansiedade, mano. Quando eu durmo com muita ansiedade, assim, ó. Que a cabeça não dorme. Aí eu faço esses bagulhos. Só que eu só falo. Tá ligado? Eu só falo. Até hoje eu nunca saí de casa e... Né. Por enquanto. Diz, gente. Hoje vamos fazer agora... Qual que é o nome daquele campeão que parece uma barata? É o Kazix. É o quê? Kazix. É o quê? Kazix. É o quê? Kazix. É o quê? Esse homem volta quando? Semana que vem, rapaziada. Muito provavelmente que semana que vem teremos o RPzinho. Nossa. Esse cabelão com essa peita aqui. Bonito. Capa de chupa para motoqueiro. Capa de chupa, mano. Por favor, limpar sua cagada. Cu de bomba. Emo trabalhador. Tem que trabalhar, né, mano? Infelizmente, não dá para viver de ser emo. Eita porra. Tem que trabalhar nessa porra, né? Até emo trabalha. Top audios. Tem que trabalhar nessa porra. Segundo. Meu Deus, mano. Que limbo. Ô, mãe. Meu Deus, velho. Mano. Ai, esse dói o coração. Que limbo, mano. O melhor de todos foi esse aqui, ó. Cadê? Cadê? O que estava escrito pai. Esse aqui, ó. Daniel, fui lá. Esse foi o melhor. CJ deu o papo para começar 2022 do jeito certo. Acompanhar a sua mensagem pela hashtag EPTV1. Muita gente já comentando o nosso quadro verde novo. O Carl Johnson diz A natureza é a vida que faz o mundo melhor. Quem cuida, planta e respeita faz uma diferença muito grande e inspira pessoas. Muito bem colocado. E obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Caralho. Caralho, mano. Papo reto, mano. Papo reto. CJ mandou o papo reto. CJ mandou apenas a truí da truí, tá ligado? Mano, qualquer coisa que esse cara fala é bom, né, mano? Qualquer. Não importa. Qualquer coisa que esse cara fala é bom. Papo reto, eu choro igual criança pedindo centro-alvante ao Palmeiras. Vê o Leostrôndo no Masterchef? Nossa, esse vídeo é muito bom, mano. É esse aqui? Eu acho que é esse aqui, né? Só o... Só o top memes. O Rua EBR ali, mano. Nossa, mano. A internet era feliz quando existia o Rua EBR, né? Caralho. A internet era muito feliz quando isso daqui era o hype. Vai fazer o quê? Nossa, mó baixo. Matar a doce e frango. Esse é o prato da sua vida pra apresentar no Masterchef. Lógico. Ok, vamos começar. Você tem cinco minutos pra... O Jacar era novo. Pra começar, a gente vai separar aqui a batata doce. Quem já viu a batata doce? A coisa que uma romba come. Nunca. Nunca tinha ouvido falar. Isso aqui é a batata doce. Isso aqui não é um peru de jumento, não. É uma batata doce mesmo. Você tem uma pinça aí pra não usar os dedos? Vamos lavar. Só uma lavadinha só pra não... Só pra tirar a minhoca, tirar essas porra de dentro. Botou aqui no plásticozinho. Vamos tentar dar uma amarradinha nele aqui de leve. Prau. Cuidado. Vamos pro frango, enquanto aqui essa porra... Uma porrada no microondas, mano. Cuidado. Vamos pro frango, enquanto aqui essa porra faz. Vamos lá. Um franguinho. Dois franguinhos. Não, experimenta. Calma, calma. Esse ritual da porrada é essencial, tá? Amacia. Amaciar a carne. Pra quem essa violência? A gente vai botando um franguinho separadinho. Tia, tá? A gente vai botando. Que é isso que você tá pondo? Nossa, o tomato. Tomato. Tomate. Um minuto pra acabar o prato. Não me apressa não, seus merda. Nossa. Caralho, é vocês que estão cozinhando aqui. Você tá sentadinho aí, né, seu merda? Seus putos. Toma. Toma. Que agora, nada melhor, né, depois de quase uma hora que for nessa porra pra vocês. O gordo aqui já tá esfomeado aqui. Dá pra ver. Vamos lá. Esse vídeo é muito bom, mano. Para um minuto. Ok. Não parou. Ficou muito bom, meu Deus. Vem, monstro. Vem, monstro. Pode vir, monstro. Vem comigo, que isso aqui é muito bom. Ali, já tá lambendo os beiços na sua bola. Tá bom pra você? O que é mais, seu merda? Pupa sua. Alvo lá, alvo lá. Pupa sua. Ah não, mano. Ah não, velho. Alvo lá, alvo lá. Meu Deus. Só isso Nossa, o bicho no ódio, né mano É só uma testada Bateu, hein Toda criança, todo moleque gringo Assim, que joga videogame tem a mesma voz, mano É a mesma coisa, mano Tu vai procurar Rage Criança American, vai aparecer isso Computador completo Todo bom, roda free fire liso No útero, ok Como é que faz isso, mano Como é que Mano, esses anúncios do LX Eu acho que deve ter Se alguém souber, por favor me fala Mas Certeza que deve ter uma página do Twitter Com anúncio aleatório do LX, mano Alguém sabe? Se souber, me manda lá no Twitter mesmo Esse bicho Zezinho da massa Ó o Zezinho, ó o Zezinho Tomar uma coquinha, Zezinho Não me oferece não, né Vou lidar Vai Bota, bota Não, eu não tomo não Lembrei Tem 10 anos assim que eu não tomo refrigerante Olha isso Será que é doido? Negócio tão bom A coquinha A coquinha na verdade é a viva O refrigerante se chama viva A frente bem fechado, senão sai o gás Sai o que? O gás Sal que? O gás Sal que? Sal que? Sal que? Tu não tava te conhecendo não, ó Não tava te conhecendo não Com o que? Não tava te conhecendo não O Zezinho da massa. Camisa foda dele. O milagre, não tem vendido o chapéu, viu? Foi? Foi. É. Venda não o chapéu, viu? Oi. Não venda não, viu? O quê? O chapéu. Ansu Psyco? Obrigado pelo sangue. Oi. O chapéu. Oi. O chapéu. Oi. O chapéu. É. Venda não, viu? Aham. Entendeu? Foi ele aí. O chapéu, né? É. O nome é chapéu, né? Chapéu. O nome é chapéu, né? Isso. O nome é chapéu, né? Chapéu. O nome é chapéu, né? É, pô. O nome é chapéu, né? Sim. O nome é chapéu, né? Saiu o quê? Bugou, pô, Zezinho. Quer um parceirinho? Saiu o quê? Quero, quero, quero. É. Ela é bonita. Amorra. Namorada. Cara, de uma namorada? A praia que tá duro. Que tá duro. É. A praia que tá duro, né? É. Ela é bonita, né, Zezinho? Oxe, mano. Não, dá um canudo. Ela quer caramba. Zezinho, você vai amarra com ela, se ela quiser. Namorava? Namorava. Namorava? Fazia menino? Fazia. Fazia quantos? Mas eu já tenho, Zezinho, menino, já. Não ia querer mais, não. Quantos meninos você fazia nela? Os quatro. Meu Deus, mano. Zezinho... Zezinho da massa, mano. Cabuloso. Pergunta para mil kwanzas. Clarinete é... A, um instrumento musical. Mil kwanza. B, uma barra de ouro. C, uma peça de roupa. Ou D, uma escova de cabelo. Clarinete. Escova de cabelo. Clarinete. Linha D, escova de cabelo. Valendo mil kwanzas, a sua resposta está... Pergunta para mil. Nem respondeu. Não, mano. Não é quebra de asa, mano. É um servidor de quebra de asa no Roblox, mano. Um servidor de quebra de asa no Roblox, mano. Não é possível isso, mano. Não é real o negócio desse. Ó. Toma, caralho. Nossa Senhora. Esse ali é fake, mano. Ó, na moral. Esse... Esse daqui é fake. Isso daqui não existe. Isso daqui não existe, tá bom? O que que tem ali atrás? É o... Homem de ferro. Gratidão. O melhor de tudo é o bonequinho do Roblox fazendo sinal de quebra de asa. Acabando minha água. A porra. Ó. FF. Hortifruti. A porra. Mano. Temos que jogar essa porra aí, velho. Você gosta de café? É. Ô, Peza. Você botou três colheres de açúcar no café. Não, duas. Não, você botou três. Três. Eu contei. Vai dar uma diabetes, viu Zezinho? Dá o quê? Diabete. 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 Você tá mexendo, hein? É. Você tá mexendo, hein? É. Você tá mexendo, hein? É. É. Tá bom com quem? Tá. É. Amado, dá um papo reto. Esse moleque aí, ele parece com o quê? Porra, nada nele é bonito. A tua estrutura é óssea facial, é angelicalmente, demoniacamente horrorosa. O aclavícula dele é feia. O globo ocular laringe, até os raios pulmonares dele que internamente é ridículo. A órbita da sua estrutura óssea facial foi horrorosa. A sua arcada dentada não combina com a sua cartilagem da orelha. O seu joelho, a sua ponturrilha, não tem nada a ver contigo. O cara fala muito bem, mano. Por favor, vem épica. Puta que pariu. Caralho. Eu vou... Puta que pariu. Caralho. Não. Não. Calma. Calma. Vem. Caralho. Por favor, vem aqui o pariu. Não. Calma. Calma. Vem. Caralho. Caralho. Eu queria manter o carro. Nossa, mano, eu ainda não cheguei o Vice City, mano. Caralho. 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 uma vasilha pode ser de sorvete e eu vou ensinar a fazer um molho esse cara é muito bom mano na moral cortar a mão porque é burro com uma porra cortar a mão perder o dedo conta uns dentes de alho bota dentro de uma vasilha é muito bom pegar um limão pegar um limão espremer aqui dentro se espreme um limão aqui no alho a não tem um limão se foda tem que ter um limão para espremer não tiver limão tome no seu cu procure um limão para poder espremer que o tempero é só com limão meu limão aqui dentro do alho pega um pouquinho de vinagre um pouquinho só e joga dentro só um pouquinho para dar aquele refrescão aquela refrescância agora você vai pegar aquele sal pronto tempero pronto e vai meter aqui ó pode meter meter aí já não tem um sal pronto bota o sal normal porra calma é isso aqui agora colorau 70 centavos uma porra dessa aqui maratá não tá dando nada mas bota aqui também ó coisa o tempero pode ficar bastante mistura aí agora com a coléia mistura na mão mesmo mas como é pa coisa no vídeo aqui mistura na coléia aqui ó mistura na coléia mistura na mão e um abraço misturou vacilão joga aí agora em cima do frango e mistura o frango com a mão depois vou fazer aqui que eu preciso da duas mãos é ficar mais ou menos com esse aspecto aqui ó marinado você pode fritar assar fazer que porra você quiser aí agora só esperar um pouquinho pegar o tempero e acabou e lavar os pratos o fila da puta que ninguém pregar do seu não ainda não faz porra nenhuma não quer lavar um prato como é que o nome desse mano aí eu só lembro de ter visto o vídeo é aquele vídeo que ele fala do alho você não tem alho foda-se ele fala um bagulho assim pois sai sem estes instrumentos a voz do senhor não é audível não vão me ouvir posso afastá-lo agora se colocar é possível quando coloco assim a voz sai quando quando retiro quando retiro o lado da boca a voz desaparece mano do céu a família não o cara é movido uma placa de vídeo mano é movido um coolerzinho percebe o porquê desta doença que transformou a rotina do pai pois sai sem estes na vida o cara é um pc o cara é um pczinho de lan house velho instrumentos a voz do senhor não é audível não vão me ouvir posso afastá-lo ó tirou aí ele faz um smrzinho básico vai vai para o lugar de agora que tem um lugar é possível quando coloco assim caralho o cara é o audacete a placa de áudio o cara é uma placa de áudio humana a que nós gostarmos dos nossos pais que nós amamos os nossos pais não se aguenta ninguém ninguém nesta terra consegue agradar todo mundo até jesus cristo não conseguiu agredar todo mundo mas não viemos para impor nós viemos com a nossa manoira para ganhar o nosso terreno ganhar o nosso ganha-péu para ter um nosso período de cada do aira graças a deus meu dios